Música Estamos aqui com o Davi Gomes, ele que é diplomado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e hoje ele está arbitrando a segunda Champions League de Submission Davi, o que você pode falar pra gente, como que funciona o Submission, a pontuação, tem alguma coisa diferente do Jiu Jitsu ou não? Em relação aos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e pela Liga Brasileira de Jiu Jitsu as lutas sem kimono seguem o mesmo regulamento utilizado para as lutas com o kimono Existem alguns campeonatos de luta sem kimono que utilizam regulamentos específicos o mais conhecido deles é o ADCC mas os campeonatos organizados pela Liga e pela Confederação, o regulamento é o mesmo pro Jiu Jitsu e pra luta sem kimono, Submission ou Dogui, como se quer dizer E os atletas eles usam, o atleta e o arco na verdade usam uma pulseira, pra que que serve essa pulseirinha? A pulseira é a diferenciadora dos atletas Então, eu tenho um atleta sem nada e um outro atleta que usa no tonozelo uma tonozeleira e aí eu uso uma pulseira e um outro braço sem nada, só com o relógio Sempre que o atleta que tá com a tonozeleira marca pontos, eu levanto o braço com a pulseira Sempre que o atleta que tá sem nada marca pontos, eu levanto meu outro braço e assim que se dá a contagem de pontos pra um e pra outro atleta E você pode falar pra gente como que funciona a pontuação, queda, raspagem, passagem? Sim É um regulamento muito complicado cheio de peculiaridades, cheio de exceções então não é um regulamento simples Este ano de 2012, nós temos agora um regulamento novo editado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu então muita coisa tá mudando esse ano Agora, de modo geral, sempre que eu dou uma queda no adversário eu derrubo o adversário, eu ganho dois pontos então a queda vale dois pontos Sempre que eu tô com o adversário no meio das minhas pernas, fazendo guarda e o adversário passa a minha guarda e estabiliza a imobilização ele ganha três pontos da passagem de guarda sempre que eu tô fazendo guarda com o adversário e ao invés de ele passar a minha guarda eu faço a inversão de posição e fico por cima dele ele ganha dois pontos de raspagem quando ele monta, fica ajoelhado, sentado em cima de mim a montada vale quatro pontos tanto a montada com ele de frente pra mim quanto a montada com ele de costas pra mim se ele ficar de bruxos e a pegada pelas costas, quando eu tô com as minhas costas no chão o adversário com as costas no meu peito e eu faço os dois ganchos com a perna também vale quatro pontos além disso, eu tenho o joelho no peito quando eu passo a guarda e coloco um joelho sobre o tórax e minha outra perna esticada sem o joelho no chão também vale dois pontos agora, pra além disso, há uma série de especificidades há uma série de detalhes a mais que complicam um pouco mais esse modelo geral e os modos pra terminar a luta são os mais comuns a finalização e por pontos, certo? sim, nós temos os mais básicos são o atleta que fez mais pontos ganha se acabar o tempo determinado pra luta ou aquele que desistir e for finalizado perde, quem finalizou ganha independentemente de quanto tempo tenha de luta e também existem outros casos como a desclassificação se o atleta aplica um golpe proibido algumas outras hipóteses de término de luta mas as mais comuns são finalização e vitória por pontos se o árbitro pontuou dois a dois como que decide essa luta? a decisão no caso de empate é exclusivamente do árbitro então o árbitro não tem que consultar a mesa o árbitro não tem que consultar os atletas não tem que consultar ninguém mais terminou empatada a luta a decisão desta luta é do árbitro com base em quais critérios? com base no critério de combatividade qual atleta buscou mais combater qual atleta foi mais combativo ao longo de toda a luta procurou as posições que dão ponto ou as posições que levam a finalização e aí com base no critério de combatividade o árbitro dá a vitória pro atleta que foi mais combativo obrigado Davi por esclarecer essas dúvidas para o território do Peniquim e até a próxima os